Olha, a SMTT de Aracaju, em parceria com a CETRANSP, Aracaju Card e as empresas prestadoras do transporte, entregaram mais uma edição do São João com Mobilidade, pra população, trazendo assim muitas alegrias pras ruas da grande Aracaju. Tem que melhorar o transporte coletivo também, hein? E se tem alegria, então balança aí, ó. O clima dos festejos juninos chegou ao transporte coletivo de Aracaju e região metropolitana. Pelo menos seis ônibus foram caracterizados com a temática, destacando a cultura sergipana e a bilhetagem eletrônica, usada por mais de 99% dos passageiros. Seis ônibus que mais uma vez vem aí marcar esse período que é ímpar pra todos nós sergipanos, que é o período junino, o período dos festejos juninos especiais pra gente, e também pra relembrar a importância do transporte público para a população, pra ser esse elo aí entre os demais serviços essenciais. Então, com certeza, unir, aproveitar essa oportunidade, falar da cultura do nosso estado, da nossa tradição, e também falar das tecnologias do transporte, vai ser uma grande oportunidade nesse São João com Mobilidade. Celebrar a festa, o forró, o São João, a grande festividade não só em Aracaju, mas em Sergipe como um todo. Tá aí uma bela festa acontecendo na Ola, elogiada, bem frequentada. Tem agora o forró ao Caju pra iniciar também na próxima semana, uma festa tradicional aqui da cidade. E tradicionalmente também a gente fazendo essa simbologia no transporte público, embarque no São João, levando também essa mensagem. As linhas que estão com ônibus do São João com Mobilidade são O São João com Mobilidade também levou agentes comerciais para a distribuição do cartão de transporte para o turista e venda de recarga de passagem no Arraiá do Povo e fará o mesmo no Forró Caju. Esse ano é um momento que a gente está consolidando esse processo da retirada do dinheiro do ônibus. Como você bem coloca, hoje nós já temos aí 99,8% de cartões dentro do ônibus, ou seja, o dinheiro praticamente acabou, 0,02% de dinheiro. Então com isso é produto de quê? Nós já distribuímos na cidade mais de 150 mil cartões pré-pagos, né? Então nós temos em torno hoje de 60 a 70 mil usuários desses cartões pré-pagos. O restante é vale-transporte, passe escolar, gratuidade. Então o ônibus hoje é todo no cartão, o ônibus é 100% eletrônico, eu podia dizer. No lançamento também foram apresentadas as novas tecnologias, como a validação automática de crédito já em funcionamento. O adesivo no parabrisa do ônibus indica ao passageiro que o serviço está disponível. É um avanço na nossa bilhetragem eletrônica que já existe há alguns anos aqui no transporte público da região metropolitana. Agora de forma automática, seja nos terminais de integração, já está disponível em 50% da frota, e vamos avançar para ter a totalidade da frota. O usuário fez a recarga do cartão, ele basta encostar no validador, nos terminais, onde 50% da frota já está circulando, ele consegue acreditar esse crédito de forma automática e imediata, sem esperar uma hora, duas horas, dez horas para validar esse crédito. Além da validação automática de crédito, outra novidade é a biometria facial. No momento em que o passageiro aproxima o cartão, essa câmera aqui faz a leitura do rosto, evitando possíveis fraudes. A partir do dia 1º de julho, quem for flagrado fazendo uso indevido do cartão, poderá ser penalizado. Exato. Hoje, os ônibus que já possuem, os validadores online, as pessoas já podem utilizar. Inclusive, tem passageiros já utilizando esse volume grande de veículos que já tem essa validação automática dos créditos. Mas também, aqueles que já possuem os equipamentos da biometria facial, vão começar a observar já esses passageiros. A gente já identificou, inclusive, em um mês só de experimento, agora nesse último mês, 200 casos de fraude, só no caso dos estudantes. Fora a questão de demais gratuidades. Então, a partir do dia 1º de julho, esses passageiros vão começar a ser informados, notificados com uma advertência. Caso ele esteja, outra pessoa, utilizando do benefício dele, que aí é praticando a fraude, então ele vai ser chamado a se dirigir a sede da Aracaju Card, para que possa ser regularizada a situação, ele assine um termo de responsabilidade, comprometendo-se para que não perca o benefício. Beleza, beleza. Aplaudimos toda a iniciativa, modernização, tudo lindo, maravilhoso, tudo muito legal. Mas seguimos também, reconhecendo e cobrando. Reconhece e cobra, reconhece e cobra. Cobrança também na melhor qualidade, elevação desse nível de qualidade do transporte coletivo. Bandeirinha, tudo negócio lindo, maravilhoso. Ai, que alegria, que gostoso, que maravilhoso. E os ônibus limpos, ônibus no horário, ônibus sem superlotação, todos bonitinhos, sentadinhos. Isso que é importante, elevar o nível de serviço prestado no transporte coletivo. A gente cobra de maneira sistemática.